Música Hey galera, aqui é o Florio Felipe, estou fazendo um vídeo aqui no Fujisun, o Monte Fuji, então vamos lá Fê, cadê você? E aí, você foi até onde? Eu fui até uma partilha que parou para ter banho e essas coisas E aí, beleza, só que cansa, porque essas pedras ainda não conseguem não O chão é todo esquisitão aqui, olha Essas pedras, tem um montão dessas, tem que ficar escalando mesmo Eu parei numa parte que era fácil, tem uma que é tudo pedra, tem que botar a mão para escalar É, mas não consegue Ou você tem aquele guinchinho lá, você bota os guinchinhos e sobe Ela pode ir para o lado difícil, que é vindo pela corda Eu prefiro escada Agora que as nuvens não encostam né, elas ficam um pouquinho distantes Eu 우Е спасибо Com licença, é o Rio de Janeiro, eu sou o Rio de Janeiro Eu acho que o Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro Eu acho que o Rio de Janeiro vai ser um pouco lindo Eu acho que o Rio de Janeiro Olha lá, mamãe e filhinho, nas nuvens, né, acima das nuvens, né, como não poderia deixar de ser, né, daqui uns 12 dias estaremos indo embora para o Brasil, não poderíamos deixar de nos despedir do Fujiyama-san, do Monte Fuji, uma pena que não tem neve, né, mas está quente, mamãe e filhinho nem estão nas nuvens, estão acima das nuvens. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 E aí